Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês e dessa vez eu trago um vídeo de compras em uma loja específica, né? O nome da loja é Etos, né? Acho que é assim que se pronuncia, não sei como se pronuncia, acho que é Etos, né? Ou Etonos, ou Etonos, né? Acho que é Etos, tá? Que é uma loja de roupas alternativas, sabe? Aquelas lojas onde lança roupa sem gênero. Eu achei muito legal, muito bacana a proposta dessa loja, eu sempre gostei da proposta dessa loja, mas eu nunca comprei. E aí, de uns tempos para cá, eu quis comprar para me fazer esse vídeo para vocês, né? E eu tive problema. Eu tive um problema com a loja e eu vou falar para vocês já. Aqui está a caixa, tá? Ó, não abri a caixa da loja. Eu vou abrir com vocês para verificar se está tudo certinho, tudo ok. Porque eu fiz essa compra no dia 16 de novembro e até então, do dia 16 de novembro, eu vou mostrar aqui para vocês, para até para pessoas que querem comprar na loja, ficar ciente que pode ocorrer isso, né? Não sei se é com todo mundo, mas comigo aconteceu. E é muito triste, porque a loja tem uma proposta super boa, né? Super bacana de roupas alternativas, de roupas sem gênero. Eu adoro essas coisas e eu fiquei muito triste pelo ocorrido. Eles não me deram nenhuma satisfação. Eu tive que correr atrás, aí sim, eu correndo atrás, eu consegui, né? Com que eles me ouvissem e fazesse alguma coisa acontecer, né? Então, está aqui, ó, dia 16. Eu vou ver se eu mostro para vocês, ó. Dia 16, PagSeguro. Dia 16 de novembro, aqui, ó, a compra que eu fiz. Eu vou colocar na tela, porque aqui fica muito complicado, mas eu vou mostrar para vocês. Quando eu mostrar aqui, pelo celular, eu vou colocar na tela, tá? Para ficar mais fácil. Então, no dia 16 de novembro, eu comprei, foi confirmada a compra, eu comprei pelo cartão de crédito, tá? Aí, eu fiquei do dia 16 até o dia 28 aguardando com que eles me enviassem, né? Então, até então, eles não me enviaram nenhum código de rastreio, nem nada. E antes do dia... dois dias antes do dia 28, onde eu entrei em disputa com eles, eu mandei um e-mail para eles, né? O e-mail da loja e não obtive resposta no e-mail deles, né? Não tive resposta. Então, eu falei assim, já que eles não me respondem, não me falam nada, eu vou ter que cancelar a compra, infelizmente, né? Não gostaria de ter cancelado, queria sim os itens. Eu comprei, eu gostaria sim de receber todos os itens em casa. E... mas eu falei assim, eu vou ter que cancelar, porque se eles não me viam, eu... como que eu vou, né? Eu já tava quase pagando essa parcela, né? Do dia 16 de dezembro agora, eu já vou pagar a parcela da compra que eu fiz. Então, eu falei assim, eu vou cancelar. Entrei em disputa e no mesmo dia, no dia 28, eu entrei em disputa com eles, eu vou mostrar aqui pra vocês. É... a Natela tá passando. Então, no dia 28, eu entrei em disputa e no dia 28, eles me responderam lá enviando o produto. Eu resolvi, eles... como eles me enviaram, né? Eu resolvi encerrar a disputa e a gente vai ver o que que aconteceu, o que que deu nessa venda, né? Nessa compra que eu fiz da loja Etos, né? Se tá tudo certo. Eu comprei, eu acho que cinco itens, né? Cinco peças de roupa, né? Vamos ver se tá tudo certo, tudo ok, né? Ó... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá falando que só eu comprei somente três coisas. E não foi isso, tá? Ó... Não foi isso que eu comprei. Eu comprei cinco peças. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui na tela, tá? Se aqui tiver cinco itens, né? Eles estão ok. Então, eu vou abrir com vocês, já pra ter uma prova, né? De que eles não me enviaram os cinco itens que eu comprei. Vamos abrir agora? Eu quero abrir aqui na tela pra provar, né? Que eu recebi somente cinco itens. E se for esse caso, eu vou entrar novamente com disputa contra eles, ó. Tô abrindo agora. Vocês estão vendo? Ó, tá aqui. Então, vamos ver. Tá tudo lacrado. Vou passar agora a tesoura, ó. Vamos ver. Eu espero, no fundo do coração, que esteja tudo ok. Né? Porque a loja é tão legal, né? Tem uma proposta tão legal. Que não valeria a pena eles... Ó, ó como que é linda a caixa, ó. Vem com esses... Com esses papel rosa, né? E aqui vem, ó. Dois panfletos, dois banner. Não, ó. Etos. Aqui tá o site. Se der tudo certo, vocês podem comprar. Que vai dar tudo ok, tá? Ó, aqui também tem Etos. Aqui, ó. Obrigado por escolher a Etos. E aqui tem um banner com uma menina, né? Uma modelo. E aqui, o modelo. Então, essa loja, vocês podem comprar a peça de roupa, porque são roupas sem gênero. Tá aqui, tá? Não tirei nada ainda. Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá faltando isso. Tá faltando uma peça, tá? Ó, uma, duas, três. Três, quatro peças só. Então, o que a gente faz, né, gente? Eu tô super decepcionado. Muito decepcionado. Não sei se eu vou... Se vale a pena entrar em disputa depois disso. Fiquei muito chateado. Não vou comprar mais na loja, tá? Porque eu comprei cinco itens. Vocês vão ver aí na tela, tá? E eles me mandaram somente quatro. Ó. Vamos ver o que eles me mandaram, né? Aqui, ó. Uma t-shirt, né? Neon, tamanho G. Acho que foi essa que eles não me mandaram, né? No valor de setenta reais, gente. Setenta reais é dinheiro, né? Então, eles não me mandaram essa t-shirt. Essa camisa, né? Essa blusa, né? Com tule verde. Ficou faltando. Essa primeira aqui... Muito triste. Tô muito decepcionada. Não sei como se faz no caso desse, gente. Não sei o que eu tô fazendo no caso. Essa daqui, gente... É a t-shirt colors, né? Que me custou trinta e oito reais. Que é uma camiseta. Muito bonita, né? Tem aqui a etiqueta da Ethos. Eu vou acabar fazendo propaganda, né? Pra chamar atenção. Mas, pelo que aconteceu comigo, fica aí, né? O adendo. Então, agora vamos passar pras roupas, né? Ó. Aqui é a t-shirt, né? Olha só. Muito bonita, né? Gostei bastante. Não dá pra disfarçar a indignação, né, gente? Mas, vamos lá. Vamos tentar. Olha só. Achei ela muito linda. E essa é a primeira, né? Que era essa primeira das cinco, né? Que eles tivessem me enviado. É a manga longa organza tamanho G. É tipo um moletom, né? Gostei bastante dessa cor, né? Olha só. Bem linda. Ela é tipo um moletom, né? E ela tem aqui as mangas transparentes. Olha só. E olha a cor dela, né? Muito linda, né? Eu gostei bastante. Tá? Deixa eu ver quanto é que custa essa. Essa daqui, gente, foi 100 reais. Ó. Muito linda, né? E aqui embaixo nela, ó. Olha só. Então, essa daqui é tipo um moletom, né? Essa aqui é uma jaqueta. Tamanho 30, né? Ó. Essa aqui é uma jaqueta. O nome é jaqueta runner. Tamanho G também. E ela me custou... 84 reais. Olha só. É muito bonitinha também, ó. Tem as mangas assim. Muito lindinha. Aqui tem a etiqueta deles. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Aqui tem a touca, ó. Ela é de um tecido bem fininho, tá? Ela é pra aqueles dias, né? Mais a menos. Nem frio, nem calor, né? O que eu mais queria, que é um casaco, né? Com esse... Estampa, né? De oncinho. Esse aqui foi o mais caro. Tô aqui pelo celular, tá? Esse aqui foi 174 reais. E eu comprei no tamanho GG, eu acho. Né? Pra ficar bem largo, né? E essa aqui é a modelagem masculina. Tinha a modelagem feminina e a modelagem masculina. Eu comprei a masculina. Até porque, pra não ficar tão justo e não ficar tão negócio. Olha só. Então, o que era pra ser cinco peças, me mandaram só quatro peças. Infelizmente. Mas ele é muito bonito, ó, gente. Bom, é... O meu amigo, né? O João, ele me deu uma ideia de... De eu fazer, de eu... Quando eu comprar roupa, eu experimentar, né? Pra vocês, pra ficar... Pra vocês verem como é que ficou em mim, né? Só que eu tenho um pouco de vergonha e tal. Mas eu vou tentar. Só pra, é... Deixar bem claro. Esse daqui que eu uso, gente, é uma peruca. Eu já falei isso pra vocês em um dos vídeos, né? Que esse aqui é uma peruca. É uma prótese capilar, assim, que você coloca. Mas... Algumas pessoas, eu acho que não sabem. Fica me perguntando nos comentários. Perguntando, perguntando. E eu não vejo obrigação de... De falar, sabe? Todo vídeo, eu entrar aqui falando. Gente, tô usando uma peruca. Não é legal, né? Então, vocês provavelmente... Vocês vão me ver, né? Provando as roupas com o meu cabelo natural. Que não é preto. É castanho. Então, vejam aí. Vamos primeiro ver, né? Como é que a gente... Como é que ficou essa peça aqui, ó. Vamos primeiro ver, né? Como é que eu fiquei usando essa camiseta aqui da Etos. Então, olha aí. E aí? Eu gostei. Vamos ver, né? Agora, em segundo, gente. Vamos ver como é que eu fiquei usando esse moletom aqui, ó. Bem lindinho. Cor de rosa. Com essas mangas. Vamos ver? Bom, e agora em terceiro, a gente vai ver como é que eu fiquei com esse casaquinho aqui, ó. Tipo um moletãozinho mesmo de algodão bem fininho, tá? Vamos ver como que eu fiquei com esse moletom. Olha aí. E por último, né? Vamos ver como é que eu fiquei com esse casaco. Bem legal. Bem bonito. Eu gostei dele, sabe? Gente, tirando o que aconteceu, eu gostei bastante das peças da Etos, tá? Então, vamos ver como é que eu fiquei com esse casaco muito peludinho. E aí, o que vocês acharam? Então, infelizmente, vai ser a última compra, porque, como vocês viram, né? Eu fiquei um bom tempo esperando. Eles me enrolaram bastante tempo, né? Essa é a minha experiência. Não sei qual é a experiência que vocês vão ter, se vai ser a minha, mas é bom vocês já ficarem a par do que provavelmente pode acontecer, né? Não vou dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou manter vocês a par do que aconteceu. Fiquei muito decepcionado. Vai ser a minha última compra, né? Na loja Etos, porque... Não vale mais passar por esse transtorno do que eu passei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês veem até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!